Qual a sua opinião sobre o pastor John MacArthur, que ele não quis fechar a igreja durante a pandemia? Aí que tá, olha só, o reverendo John MacArthur, o que que ele fez? Ele falou, não, o Estado não vai mandar na igreja que eu, quem governa a igreja é Cristo. De novo do livro do Busser, o governo de Cristo em sua igreja, quem governa a igreja? Cristo, Cristo governa a igreja, Cristo, não as autoridades. Então, no momento dele, por isso que eu sou contra aqui no Brasil, governo ficar dando isenção de imposto pra igreja. Porque no momento que o governo dá isenção de imposto, ele tá bancando financiariamente a igreja. Aí ele tem uma desculpa pra intervir na igreja, certo? Então, no caso do MacArthur, o que que ele fez? Ele falou, opa, quem manda na igreja é Cristo e não o Estado. Então, eu decido que eu vou abrir. Ele ponderou, viu como estava a igreja dele, definiu como deveria ser feita essa reabertura e puf, ele decidiu e reabriu. Legal? Legal. Agora, qual é o ponto que eu concordo com ele? Não é o Estado que vai definir se a igreja tá aberta ou errada. Mas é Cristo, na pessoa do seu pastor, tá bom? Do seu pastor, do presbítero dessa igreja, que vão decidir em conjunto. Tá bom? É assim que funciona o presbitério, né? O presbitério daquela igreja. Não é o homem. Então, eu concordo com o MacArthur nesse ponto. Agora, se você quiser entrar no mérito, se ele fez bem em abrir, ele, tendo resolvido a questão de quem governa a igreja, da autoridade dele como pastor, abrir a igreja que ele pastoreia, resolvido, ele tem autoridade pra isso. Legal? Legal. Quem deu? O governo? O governo tem que dar nada. Deus deu autoridade pra ele e tá acima de qualquer autoridade secular. Então, aí nós vamos em outro ponto agora. O que você acha dele ter reaberto a igreja dele? De ele ter reaberto a igreja dele, eu não posso me pronunciar porque eu não sei como é a membresia, eu não sei quais foram os cuidados que foram tomados, eu não sei como foi feito, eu não sei o que ele levou em conta. Então, eu não posso opinar. Você deve ter reaberto a igreja dele, eu não sei como o que ele vai fazer. Eu estou atentiando. Eu estou atentiando.